Quando o assunto é tecnologia, tudo acontece muito rápido. A mais completa e inovadora empresa do mercado de transações eletrônicas da América Latina, por exemplo, precisou de pouco tempo para conquistar essa posição. Essa empresa nasceu em 2003. Essa empresa é a GetNet. Completa é uma boa palavra para definir a GetNet, porque ela oferece as mais diversas soluções em transações eletrônicas, customizadas para cada tipo de cliente. De captura e processamento de cartões pré-pagos, débito e crédito Visa, Mastercard e mais de 20 outras bandeiras. Recarga telefônica pré-paga, bilhetagem eletrônica, consultas ao Serasa, o título de capitalização Chance Legal, diversas soluções corporativas. E muito mais! BRM, captura e processamento, adquirência, recarga de cartões pré-pagos e serviços acessórios, envio fácil, plataforma de serviços financeiros, truncagem de cheques, plataforma promocional e fidelização, data center e call center. A GetNet atua em um modelo único no Brasil, o Full Service Provider, ou seja, ela realiza 100% do ciclo operacional do negócio e ainda conta com uma equipe própria para prestar serviços de forma rápida e eficiente. Tudo isso de um jeito único, uma única empresa, multi-produtos, multi-serviços e que possui o mais completo portfólio de canais de captura e distribuição de transações. Além do POS, a GetNet conta ainda com o TEF, Transferência Eletrônica de Fundos, ATM, o único terminal de auto-atendimento multi-serviços com reciclador de cédulas da América Latina, URA, e-commerce e mobile. A GetNet está presente em todo o Brasil e também no Chile, com mais de 400 mil estabelecimentos credenciados. Do pequeno comércio aos gigantes do varejo, ela cria opções customizadas para qualquer necessidade. E com grandes diferenciais. A maior disponibilidade. Com data centers próprios e contingenciados, rede física de telecomunicações com diferentes operadoras, solução ativa-ativa de sites em Campo Bom e São Paulo, contingenciamento, multiprotocolos e servidores redundantes. A maior segurança. Com criptografia por hardware, terminais certificados e manutenção de terminais em laboratório. E a maior velocidade. Com autorizadores de altíssimo desempenho, link dedicado com as operadoras, servidores com arquitetura non-stop, data center de última geração e monitoramento da rede. Por isso tudo, a GetNet se tornou a maior empresa de tecnologia da informação do Brasil. Uma empresa jovem e moderna que vai continuar crescendo sempre. Porque a GetNet não tem dúvidas. Quer muito mais. Quer mais inovação. Quer mais lucratividade para os seus clientes. E quer tornar serviços de qualidade acessíveis a mais pessoas. GetNet. Todas as soluções em uma só.